Confira agora o Giro Rural. Isaac Albuquerque, que é presidente da ADEAL, fala sobre a reabertura da Feira do Gado de Dois Riachos. A Feira de Gado de Dois Riachos é uma feira que tem uma importância não só cultural, histórica, mas também uma importância econômica. Uma feira que movimenta em torno de 100 mil animais por ano, sendo que desses montantes, 90% são animais do Estado. Então, a representatividade da renda gerada, ela fica retida no Estado, isso é importante salientar, Estado e município. E os restantes 10% da feira estão relacionados aos Estados vizinhos, Sergipe, Bahia e Pernambuco. Mas é uma feira que tem uma história, tem uma tradição, é referência hoje no Brasil inteiro, como a maior feira de animais do Brasil, que é considerada. E nada mais justo do que o governo, em parceria com o município de Dois Riachos, oferecerem para os produtores, principalmente para a população de Dois Riachos, uma estrutura com porte e na qualidade dessa que está sendo entregue hoje. E aí, gostou do vídeo? Ajude o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!